oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês o world zero um dos melhores jogos do roblox é ele é muito bom e como vocês podem ver eu já sou muito bom e eu vou explicar como é que joga o jogo pra vocês porque eu sei que tem gente que quer começar esse jogo mas não consegue porque é noob então eu vou explicar como é que vai fazer fazendo isso aqui vai ter um coisa que vai aparecer assim derrote cinco 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 dessas coisas aqui desses é desses lobos javali 10 aí depois vai aparecer cobra você vai lá aí você começa o dungeon one mas eu sugiro pra gente que é noob vim aqui nas quests vim aqui no dungeon one do one cadê no dungeon one do one e clicar aqui ó find a parte se chegar a 10 segundos e ninguém vir você tenta de novo aí ó cara level 10 já só leva 38 entendeu entendeu entenderam gente tá bom se vocês entenderam vocês é coloque nos comentários que como é que vocês vão falar na tv e eu vou ouvir só em live tá agora eu vou subir aqui e foi um mundo 3 que eu que eu já sou muito bom nesse jogo é você ainda vai completar o mundo 1 para ir para o mundo 3 calma aí vamos transportar aqui vamos lá pronto teletransporte os outros usa a as cobras estão é é é é as cobras estão e um serreiro um serreiro É um lugar de plantação que tem espantalho, as cobras estão lá, mata elas, viu? É, tá, ô gente, se você começou com aquelas 3 classes, é, normais, se você querer mudar de classe, que eu comecei com o Sword Master, mas agora eu tô empaladinho, porque eu fiz, isso aqui ó, Sword Master, é a primeira classe que tem no jogo, Eu sugiro que vocês escolham essa, porque vai te ajudar muito, segundo eu virei Elementares e terceiro, na verdade, segundo eu virei Duel Inter, depois Elementares e depois Paladins, tá bom? Mas é assim, se vocês querem mudar de classe, tá bom? Presta atenção, se você for noob, pegue essas coisas brancas, que vai aparecer no mundo 2, que você faz as classes, é, um negócio de 3 em 3 até 25, Que, que, é o, a, o Dungeon 2 de 1, você faz o Dungeon 2 de 1, que você vai conseguir essas coisas 3 em 3, essas coisas brancas, e eu sugiro que vocês peguem em Guardian, é uma classe totalmente boa, Eu tô juntando agora, que eu sou paladinho, pra Demon, porque, Demon é muito apelão, velho, Viu os Youtubers assim, com Demon, é, Monsters Legends, Demonic, Sentry, Life, Steal, e Demon Brice, Negócio que tu fica com o chifre, e aparece uma coisa, ó, isso é muito apelão, velho, é, Eu peguei paladinho, porque é muito legal, velho, faz um, um paladinho, uma coisa, extraordinária, Agora eu vou mostrar, os ataques, esse é o escudo que ele usa, Esse é o segundo, recupera todo mundo que está, a sua volta, e o terceiro, o mais legal que é, esse raio, é muito top, sério, eu gosto muito, E gente, o que é que, vocês acham de eu fazer, um, esse, esse Winter Dungeon, eu vou fazer, vamos lá, Eita, level 40, tudo bem, vamos um par de level, que aí eu vou conseguir a roupa de, Hall, Aron, E, como vocês podem ver, aqui, aí, ah não, nem aqui não, aqui são, todos os meus pets que eu tenho, eu posso, Tem muita coisa aqui, nesse jogo, sério, é muito top, esse jogo, Ah, já tá esquecendo de alimentar aqui, meio rápido, deixa eu vir aqui, alimentar, tá, 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 pronto, Mãe dele é poruru, poruru, legal não, hein, deixa eu tirar, deixa eu desequipar ele, e botar o que eu tava equipado, Que é, o pet killodler, trade pet, é, pause and break, é muito top, esse ataque, Aí, eu tiro aqui, deixa eu tirar, e vamos um par de level, né, aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, Ah, tá, já tá esquecendo, Gente, tem um jeito de vocês pegarem, esses cristais aqui, ó, De outro jeito, e eu tenho 25, Como, eu consegui, Vocês ficam se perguntando, né, Como eu consegui, Eu consegui, É, Eu consegui lutando, Ó, Ora, bolas, Eu consegui, de jeito, muito isso, Ah, deixa, deixa, Eu consegui, é só vocês completarem, Todas as coisas diárias, Diárias, Que aparecem pra vocês, Que vocês vão conseguir, Esses cristais, É bem difícil conseguir, velho, Eu consegui por acaso ontem, Porque as minhas coisas diárias, Eu tô jogando, Esse jogo, Ah, Eu não sei, Eu acho que uns, Dez, onze, Eu acho que, É, Uns, Vinte, Vinte dias, Pra upar até aqui, Foi, Minha mãe ainda tá no level doze, Level 3, Level 3, Level, 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 Uhum, Ó, que legal, Ó, gente, Olha pra isso, Eu acho que esse é o item, Mais legal que tem no jogo, É de dia das bruxas, Ó, É de dia das bruxas, É, Não tanto, Tá, Gente, Olha aqui, Uma coisa que vocês vão gostar muito, É assim que pega, Tá vendo, Você tem, Ah, tá, Eu já fiz tudo, Complete, Complete, Aqui, Ó, gente, Falta quinze, Minutos ainda, Que estranho, Fiz quinta de trinta, De tudo, Eu vou entrar aqui no Dungeon 3D1, Eles vão gostar, Ah, gente, Já tá esquecendo, Também tem a Seed Quest, Que, É muito legal, Porque, É assim, Desce, Server 5Times, Você vai ganhar XP, E, Essa asa aqui, Magma Wings, É muito top, Véi, Eu vejo gente, Fazendo, Usando essa asa, É top pra caraca, É muito legal, É, Muito legal, Big, Possum, Flower Boss, Desce, Nossa, Depois eu faço essa Quest, Com vocês, Agora, Vamos vir aqui, Fora de Quests, Aqui, Tô quase completando, Ó, Tô quase completando, Só falta mais duas, Que é isso, Completar esse, Um interdúndio, Ah, Todas as outras, Eu já fiz, É só completar, Um interdúndio, Calma aí, Gente, Que eu vou dar uma pausa, Aqui, Um vídeo, Rapidão, Até a próxima parte, Gente, Pronto, Gente, É porque eu só fui fazer xixi, Mesmo, Agora, Eu vou vir aqui, E, Aqui, Achei, Tô querendo, Um escudo desses, Por mim, De vir, Vim, Esse aqui, Ou essa espada aqui, Essa espada aqui, De um level maior, Top, Eu só não quero roupa, Mas já pode, Vamos ver, Se vai vir, Tá, Não tá vindo, Ninguém, Tá, Vai chegar, Dez segundos, Leve a parte, Tá, É, Vamos vir, Aqui, Atar de novo, Find a parte, Por favor, Que alguém aceite, Level 40, Pronto, Veio, Um cara de level 40, Já tá bom, Pra mim, Já tá muito bom, Muito legal, Pra mim, Agora, Level 40, Cara, 40, Cara, Deve ser, Pro dos, Bexta, Level 40, Hum, Legal, Eu, Agora, Que eu, Deve ter um level 50, Ali, Que é isso, Doido, Dá um 50, Nem cheguei perto, O que eu, Vamos lá, Cara, O cara, De level 40, Tá aqui, Né, Mas, Tá, Pagando, Ainda, Pra ele, O mega top, Nome do meu, Que lá, Cadê o cara? Ah tá, agora apareceu o cara. Ah tá, o cara é de defensa. Legal. Vamo lá. Vambal? Vamo lá. Tá. Vamo lá gente. Os raptores. Quem já passou por essa parte já sabe como é complicado né. Vou farmar level aqui mesmo. Que é melhor pra mim. Pra desconfortar. Mais fácil. O cara tiver perdido muita vida. Eu dou esse ataque. Tá esquecendo de me proteger. Toma. Tá. Sim. Vamo lá. Eu só era achar algum. Um cara. Era só eu achar um cara aqui. Pra me ajudar. É. Vamo lá. Ó que estranho. As classias ainda não se renovaram. Não. Ah. O cara tá com esse patch. É tão legal ele. É bem fofinho. Eu tô querendo ele. Passe aqui. Tsuni. Mas deixa. Eu não quero mais não. A mama aqui do Lorde. Ela é bem mais legal. Toma. Raio do infinito. Raio do infinito. Raio do infinito. Ah. Droga. Já começou. Não. Não. Foge. Não. Ai. Ai. É. Eu tô com muita pouca vida. Ai. Deixa eu recuperar. Aham. Tá. Não. Agora eu já tenho 20 mil de vida. 20 mil. Tá esquecendo. Meu ataque de proteger. Nem é ataque. Né. É protegente. Meu ataque do X é muito bom velho. Eu vou usar ele no boss. Porque é mais ou menos assim. Se eu fazer isso. E o boss ficar dentro da cápsula. O que vai acontecer? Nada vai conseguir. Tudo que a gente dá por fora vai penetrar. Mas tudo que ele dá por dentro. Não vai penetrar. Isso é o melhor velho. Desse meu ataque do X. Então eu só vou usar no boss. É o que eu faço. Vamos lá. Toma. Paladinha é muito legal velho. É uma das melhores classes que você pode ter. Tem esse raio do infinito aqui. Uh. É. Ele tem um raio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse. Quem não. Ele sai quem não. Eu pego esse aqui. O outro que vai tomar raio. Toma. Já morreu com o meu raio do infinito. Eu sou um paladinho. isso fica pertinho de mim. Me dá um abraço. Pronto, pode vir, pode vir, toma, ó, ele não consegue vir, tenta me atacar, é, uou mamus, Toma o raio do infinito, agora toma uma materazinha, o cara deu o especial dele, é muito forte, é, velho, esse especial, veio, é só um monte de espada, por isso que eu tô sugerindo essa classe pra vocês, gente, ela é muito forte. É, não importa o que eu ganhar, é, e também tem umas cobras venenosas, vou selecionar aqui, ganhei escudo, eba, level 38, é um escudo, level 38, Então, vai sair esse escudo de madeira que eu peguei, super bosta, agora eu tenho escudo de verdade. Que pior que tem, aqui, eu posso deletar. Ah, eu achei um clica que deu, uma gerada de longe nas cobras. Legal. Usando o R, não dá quanto dano. Olha esse escudo legal, gente, olha, olha esse escudo, que top. É, gente, agora o que eu posso fazer é farmar level pra ir pra esse Winter Dungeon. Só faltam mais alguns levels, então se só faltar mais alguns levels, eu vou vir em uma batalha de verdade. É contra dois Raptors. Vai vir um monte de gente ligeiro. Lá é um 49, quase 50. Vem, esse cara eu levo 37, por favor. Ah, o cara é o, o cara é o, 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 o Berserker. Berserker. Esse cara leva 45, 49 ali. O cara que vai me ajudar é um Berserker, um Berserker também. É muito legal. Vamos lá, vamos lá. É 49 o cara, o level do cara. Vamos lá, ligeiro, rapaz. O cara até bugou. Eu deixo os mais fortes pra ele, que eu mato os mais fracos. Eu não sou tão forte como o cara. Se você quiser mais pra ele, que você se junta com ele, que ele é os mais fortes que você. É. É. Eu sei. É uma maneira de... De eu deixar o cara com os mais fortes e eu ficar com os mais fracos. Porque eu não sou tão forte como o cara. Então, o cara é level 30. Na verdade, é level 49. Eu preciso me expor pra ele, porque ele é bem mais forte do que eu. Então, eu preciso fazer o máximo possível pra que eu ajude ele. Como ele tá com os dois elites ali, agora. Aí, o cara vai mais rápido. O cara é muito forte. Ah, agora eu sou level 39, gente. Se eu formar mais um level, que eu consigo ir pra o interdúndio. Isso. Essas flowers, não. É muito chato, velho. É, gente. O que vocês estão achando dessa música aqui? É muito legal, né? Toma. Toma um interflower. Ele tá cheio de aranha. É, agora eu tô voltando com aranhas. Agora você tem escudo, né? É, o que? Eu sou paladim. O que é que tem? Eu sou paladim. Eu tinha antes um escudo mais de madeira. Se protege. Porque esse bicho é muito forte. Ai, ai, não. Ainda bem que não me congelou. Ai. Vamos lá. Deixa o ataque aqui. Ai, vou ter que recuperar a minha vida. Recuperei. Ai. Eita. Caí. Eu caí. Ai. As mãos aqui, as saias já foram pra vala. Então, vou ficar mais tranquilo. Tá, 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 tá. O cara deu aquele spring. Todo. Essa classe paladim é muito boa. O cara se defende também dos ataques dos bichos. Várias. Tem duas elites. O cara vai ter que me ajudar. Não. Elite é como se fosse essa aranha. Mas com uma armadura. Entendeu? Por isso que é elite. O cara já pegou ali. Aquelas duas elites. Aí fica com essa espada super legal. Aí forma de novo a normal. E a... É. É, gente. Quando eu evoluir mais no jogo. Eu gravo outro, tá bom? Então até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal É, ative o sininho também Não, você tem que falar, se inscrever que ninguém vai me ouvir aqui Se inscreve no canal e ative o sininho E faça todas as notificações Isso Tchau, tchau Tchau, gente Tchau